Olá, amigos e clientes! A Farmácia Santa Isabel está completando 20 anos e quem ganha o presente é você! A Farmácia Santa Isabel oferece uma grande variedade de produtos. Uma linha completa de medicamentos, perfumaria, ortopédicos, perfumes importados e dispomos de atendimento farmacêutico e teleentrega. E para comemorar, convidamos você a participar da semana de aniversário de 2 a 6 de outubro. Nesta semana, teremos uma programação especial com aferição de pressão e glicose, análise capilar, hidratação e tonificação de pele e promoções especiais. A Farmácia Santa Isabel está localizada na rua Doutor Nereu Ramos, 265, bairro Coloninha, próximo à linha Círculo. Venha comemorar conosco 20 anos Farmácia Santa Isabel cuidando da sua saúde!